Olá, tudo bem? Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular. A polêmica sobre o tratamento alternativo adotado pelo apresentador Marcelo Rezende. Lá vou eu, me internar novamente. Nossos repórteres investigaram o que pode ser aplicado e quem pode prescrever. Afinal, a terapia alternativa é mais eficaz que a medicina convencional? Para quais doenças e pacientes ela é indicada? O que diz a ciência? A lenta morte do rio, que é um dos símbolos do Brasil. Além da seca, a invasão da água do mar. 14 quilômetros de avanço. Nossos repórteres mostram que os peixes desapareceram da foz do velho Chico. É de você não conseguir pescar. E os ribeirinhos sofrem com a falta de água doce. O aniversário dos quíntuplos. Eles chegaram aos 19 anos e contam como é viver na mesma casa desde o nascimento. Uma irmã tá com a camisa da outra, ai não, porque essa aqui é a minha, essa roupa é a minha. E uma festa surpresa. Pela primeira vez, cada um vai ter o seu próprio bolo. Você já ouviu falar em síndrome da perna curta? Pra mim é novidade. Entenda por que 9 em cada 10 pessoas no mundo tem uma perna maior que a outra. 91 centímetros. Um centímetro. Um centímetro. E não se esqueça, para ter acesso ao conteúdo do Domingo Espetacular, visite o nosso canal no YouTube, r7.com barra canal Domingo Espetacular. Pra fazer comentários, é só usar a hashtag Domingo Espetacular. Você também pode mandar sugestões de reportagens através do e-mail fale com a Record, arroba, recordtv.com.br. Durante a semana a gente se vê aqui e no próximo domingo, na tela da Record TV. Depois da Hora do Faro. Até lá.